Hoje os dados de uma empresa crescem exponencialmente, mudam a todo momento e se distribuem em vários locais como nuvens públicas e data centers. A Dell Technologies oferece soluções de multi-cloud perfeitas para armazenar todas as informações da sua empresa com flexibilidade e resiliência, assim responde a diferentes necessidades. A estratégia multi-cloud da Dell simplifica o seu trabalho e proporciona agilidade para prover serviços rápidos e capturar novas oportunidades. Proporciona maior segurança para seus dados que ficam protegidos de ataques cibernéticos. Com as soluções de multi-cloud da Dell você não perde tempo com burocracias desnecessárias e consegue focar mais em inovação. Os riscos são minimizados e os resultados maximizados. Fale com os nossos consultores para conhecer as nossas soluções multi-cloud.